MÚSICA 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 Estamos aqui no salto do Rio das Flores, na cidade de Paraíso. Aqui no Oeste... MÚSICA 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 Olá, grande amigo que acompanha o meu canal, o próximo destino. Hoje, estamos indo para a cidade de Paraíso, Santa Catarina. Ladinho da divisa com a Argentina, pessoal. Vou deixar o mapinha aqui do ladinho pra vocês dar uma olhada. MÚSICA MÚSICA Então pessoal, o lugar que a gente hoje vai estar mostrando para vocês aqui no canal é o lugar de Salto do Rio das Flores, na cidade de Paraíso. Precuremos aí mais ou menos 130km até chegar no local. Vai ter algumas imagens de drone bem massa aí que vão gostar, tenho certeza absoluta. E acompanhe meu canal, deixe seu comentário. Então estaremos indo para lá pessoal, já fizemos 30km. Vai ter imagem de drone aí, um lugar muito massa, o nome do lugar é Salto do Rio das Flores. Então estaremos indo para lá e acompanhe as imagens da GoPro, da câmera, com o drone também. E até lá pessoal! Já percorremos aí mais de 70km, chegamos na área de São Miguel do Oeste. À direita aqui então a reserva, tem área militar do exército. E seguimos agora para a cidade de Paraíso. Mais alguns 30km, 40km, então já chegamos lá na cidade. Música 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 Chegamos na cidade de Paraíso. Pessoal, daqui para a frente agora, provavelmente vai ter estrada de chão e calçamento. Eu lembro que uma vez, quando eu vim para cá, tinha calçamento. Música 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 É isso aí pessoal, bora descer esse peral aí. Outra estrada de chão né, diferente já que a gente estava ali em cima. Música 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 Olha a casinha no meio do nada lá. Música Música O pessoal provavelmente está indo para lá também. Música 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 É isso aí pessoal, flagrante aí no meio da rua, né? A casa aí abandonada, tudo caindo, o que que é aí? Uma igreja? Uma escola, né? Acho que é a escola, tá escrito. Opa, tudo bem? Ok. Ainda não, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É isso aí pessoal, chegamos no lugar aqui e vamos indo descendo agora a trilha até nós chegar lá no salto do rio das flores, vocês podem ir acompanhando nós aí. E aí 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 Estamos aqui no salto do Rio das Flores, na cidade de Paraíso, aqui no oeste, o trânsito de Santa Catarina divisa com a Argentina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encerramos esse vídeo agora pessoal, completo aí o salto do Rio das Flores, e vamos agora fazer mais de 130km até chegar em casa. Espero que curtiram o vídeo, deixe seu comentário, seu like e acompanhe nosso canal. Valeu! Aqui é abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL